Os simples mortais. Tá na TV é mais que um passaporte pra fama. O holofote, a foto, a impressa, eu acho que é o jeito moderno de sujeito ser imortalizado. Tem muita gente que faz qualquer coisa pra parecer. E depois, quando ela ficar célebre, quando ela conseguir essa exposição... Não, não, não quero saber de imprensa. No momento que ela se torna uma pessoa pública, ela tem que dar informações pro público dela. Pois é, tem aquela celebridade do bem e aquela celebridade do mal. O corrupto tem uma celebridade negativa. Não, criminoso não é celebridade. É famoso, mas não é celebridade. Há dinheiro, compra a fama. Geralmente, a pessoa que tem muito dinheiro, ela acaba sendo uma celebridade. Pra pessoa virar famosa, eu acho que ela não precisa ser bonita. Pra quem não tiver outra coisa pra oferecer, beleza é fundamental. Mas, se ela for bonita, a gente agradece. Você está convidado para o mundo de celebridade.